Beleza, pessoal, todos sorrindo. Estamos aí iniciando a apresentação dos trabalhos dos grupos de ERP. As pessoas do grupo de Sankia, grupo 4, o Albert, o Ian, a Jéssica e a Alexandre, fizeram esse trabalho aí fantástico. E estamos aí, começando com a apresentação. Pode começar. Tá ótimo. A gente vai apresentar sobre Sankia. Os alunos é eu, o Ian, o Alexandre e a Jéssica. O Alexandre vai falar um pouco sobre a empresa para nós. Ah, opa! Quem somos? Fomos fundados pelo Felipe Kalichob em 1989, há exatamente 32 anos que estamos nesse ramo. E fomos fundados em Uberlândia, Minas Gerais. Somos uma das maiores empresas proveedoras de soluções integradas de gestão corporativa, a ERP, do Brasil. Atualmente, a empresa possui 43 unidades de negócio e já conta com uma equipe superior a 1.500 funcionários e 12 mil clientes em 23 estados. Inclusive, a maior parte dos cases de sucesso da Sankia está em Uberlândia, no caso, em Minas Gerais também. Principalmente em Minas Gerais, claro. E mesmo em empresas pequenas, eles implementam o software e funciona, mesmo em empresas não tão grandes quanto a própria Sankia. E essa empresa que está aí na apresentação foi a primeira empresa fundada pela Sankia. Pelo Felipe Kalichob. O sistema é integrado de gestão empresarial. Esse software gerencia os processos que permitem a empresa controlar todas as informações da empresa. Tanto dados, recursos, processos das áreas de venda, finanças, contabilidade, fiscal, estoque, compras, produção e logística. Nosso ERP funciona como um banco de dados centralizados para vários processos de negócios, para reduzir o trabalho manual e simplificar o fluxo de trabalho de negócio existente. Nosso sistema tem a interface nas quais os usuários podem analisar dados em tempo real, coletados de todas as empresas para medir a produtividade e a lucratividade. Pode-se simplificar sua utilidade com a administração dos níveis de estoque combinada com as movimentações das compras. com as mudanças dos processos. Os nossos benefícios são a automação dos processos, proporciona mais agilidade na tomada de decisões, reduz o gasto operacional, aumenta as vendas, ganha competitividade, análise de rentabilidade e gestão financeira. Próximo. Opa! Estão ouvindo? Sim. Assim, sim. Ah. Eu vou falar sobre as áreas de atuação do RP. No Sank, ele tem pelo menos umas seis áreas de atuação, então eu peguei três como exemplo. Primeiramente, tem o sistema RP financeiro e contável. Como é de conhecimento comum, o departamento financeiro é um dos mais importantes para a saúde da sua empresa. É o modo no qual são operacionalizadas as transações financeiras da companhia. O sistema RP auxilia na consolidação das contas e dos balanços da sua empresa, trazendo uma melhoria constante com a análise estratégica de dados e também torna o dia a dia dos profissionais mais otimizados facilitando as rotinas e evitando erros. Em sumo, o sistema permite ter uma visão mais ampla sobre a realidade financeira da sua empresa, permitindo criar estratégias para os períodos sazonais, tornando-os mais saudáveis. Além disso, no módulo contável do RP são realizados os registros contáveis gerando as demonstrações típicas da contabilidade, como os balanços, balancetes, livros razão, demonstrativos de resultado de exercício, entre vários outros. Como uma segunda área de atuação, o meu segundo exemplo, tem o fiscal e tribunário. O sistema RP fiscal e tribunário contribui para realizar o controle de toda a carga tributária das empresas, possibilitando um maior embasamento para a tomada de decisão estratégica. Algumas das empresas adquirem um novo RP ou trocam o RP atual para atender as exigências fiscais que o seu segmento exige. Esse é o módulo no qual são realizadas as apurações de impostos, declarações fiscais, relatórios exigidos pela fiscalização, etc. Como é social, o projeto SPID, SPED, a geração dos arquivos síntegra, ROI e supersíntegra, e-social, RENF, nota fiscal 4.0, entre vários outros. Os melhores RPs automatizam a entrega da documentação tributária e atualizam automaticamente, ou seja, se uma nova lei entrar em vigor, o software já se atualiza com as mudanças, evitando de tal forma riscos fiscais e tributários para a sua empresa. E como o terceiro e último exemplo que eu peguei de uma hora de atuação do RP, do Sank, é o para gestão de pessoas, no caso do RH. Esse é o módulo em que são tratadas as questões trabalhistas e de gestão de pessoal, incluindo questões como controle de ponto, banco de horas, benefícios e encargos trabalhistas. Você também pode utilizar o para melhorar a gestão dos colaboradores, padronizar as questões trabalhistas e, principalmente, gerar informações automaticamente para o envio dos arquivos para o lognet, SSO, RISE, DIF, entre outros. Complementando o que ele falou, não necessariamente você precisa ter esses cargos, esses setores distribuídos na empresa. Empresas pequenas mesmo conseguem utilizar o nosso ERP, tanto pela sua facilidade de implementação, quanto pela sua facilidade de manuseio, consegue utilizar em qualquer empresa, até mesmo com só um ou dois setores. Pode passar. Beleza, aqui o processo de implementação do nosso ERP. Bem, como eu estava falando, ele é bem simples e é bem simples a instalação dele, não precisa de muita coisa. claro que tem cronogramas para seguir alguns tipos de responsabilidades, mas nada que realmente seja difícil de entender e na hora da implementação fica bem mais fácil. Contando, por exemplo, você está usando um servidor Windows, é bem simples, é basicamente apertar anexe até o final, no servidor Linux é um pouco mais complicado a implementação dele, mas em suma ele é bem bem fácil de implementar e qualquer usuário final, mesmo o usuário do Lego consegue encontrar na internet documentação facilmente para um guia para implementação dele sem nenhum sem nenhum esforço. Pode passar. Beleza, aqui a gente está falando um pouco sobre os indivíduos que vão estar presentes dentro da empresa. É importante que esteja alguém para acompanhar o processo de implementação, até porque vai estar mexendo no servidor e pode configurar alguma coisa errada, mas do meu ponto de vista é algo bem simples de se fazer, eu não cheguei a instalar ele na minha máquina, mas é algo bem simples de se fazer e não necessariamente, mas é uma boa prática ter algum profissional da Sanca para fazer essa instalação ou então acompanhamento. Pode passar. Beleza, aqui está falando um pouco sobre a arquitetura do nosso ERP e o que eu poderia falar? Bem, ele é extremamente responsivo e funciona em praticamente qualquer plataforma, qualquer tela, você consegue rodar ele na televisão, no mobile, no smartwatch e realmente não tem muito problema em se utilizar ele em, por exemplo, um tablet, você pode usar um tablet para consertar uma tabela que estava errada ou então consertar algum gadget. Bem, é só isso mesmo, extremamente funcional e responsivo. Pode passar. Beleza, outras vantagens. Ah, sim, pode falar. Pode ir, pode ir. A outra desvantagem do nosso sistema é a portabilidade de outras plataformas como a Microsoft, a Apple, Linux e outros sistemas operacionais. E a mobilidade possibilitando que você acesse todas as informações via browser e aplicativos por meio de dispositivos móveis. e o design empático transmitindo as informações visualmente claras e com passo a passo didático. Computação na nuvem, utilizamos o Cloud Competition, garantindo agilidade, mobilidade e segurança em todas as informações do Data Center. Complementando o que ele falou, sobre portabilidade, quando ele fala Apple, ele está falando em sistemas operacionais Apple, não instalar em um servidor Apple, até porque é meio complicado, né? E em computação à nuvem, ele está se referindo a o SAS, a Service as a Service. E, bem, é isso, ele oferece o software dele como um serviço por meio da Cloud Computer. Pode passar. bem, a interface, como eu já venho falando, é um dos diferenciais dele, porque é extremamente intuitiva. Realmente, qualquer usuário final conseguiria usar, é tão simples quanto o Windows, claro, até uma certa parte, até uma certa parte, e não tem muito o que falar sobre a interface dele, além de que ela é muito bonita e muito simples de se usar. Bancos de dados, ele vem pré-configurado com Oracle SQL e SQL Server. Mas, tem como, sim, implementar em outros bancos de dados, inclusive, em grande parte dos bancos de dados hierárquicos, no caso, que tem a estrutura hierárquica, eu acho que é assim que é a estrutura, a estrutura, por exemplo, MySQL Server, Faridb2, não, Faridb2, eu acho que é Faridb2, Faridb, o IBM DB2, e, entre outros aí, até a mudança disso, no caso, trocar o banco de dados que vai ser utilizado, é bem simples, só vai ter que mexer em algumas coisinhas do XML dentro da instalação, durante a implementação do Sanker, e dar todas as mesmas tabelas, mesma estrutura do outro banco antigo, aí depois você vai encontrar os dados, e aí você muda esse XML para apontar para o novo, né? Isso, isso mesmo, eu acho que ele só não tem suporte a banco de dados orientado a objeto, orientado a documento, no caso, que é, por exemplo, ah, eu esqueci, cara, o nome do banco de dados. Beleza, eu vou passar essa parte da Atuária House, que é aquela tecnologia de muito dado, ela realmente pode armazenar muito dado, e também oferece células diferentes para cada usuário final, né? Pode passar. Ian, fala um pouco sobre o sistema contábil. Como eu tinha dito antes, o sistema financeiro é um dos mais importantes para ações da empresa, no caso, ele opera as transações financeiras, não, na verdade, isso daqui que está aqui foi o que eu falei antes, só para relembrar. Pode passar, pode passar, acho que ele vai botar todos os outros três que eu falei. só uma coisinha, retomando o que eu disse, que eu tinha acabado de esquecer, dar o exemplo lá sobre o banco de dados orientado a documentos, o MongoDB, por exemplo, ele não tem suporte porque o MongoDB é orientado a documentos e ele não trabalha com esse tipo de arquitetura de banco de dados. Beleza? Pode ir lá, Ian. Muito legal. Ah, pode passar. Foi basicamente o que eu falei antes, só na forma completa, que a parte lá estava resumida, mas... Ah, pode passar para frente. É isso, foi o terceiro exemplo, pode passar. Beleza, aqui ele está falando sobre como escolher um ERP. Bem, o processo é bem variado, é bem variado do tipo do que do que você precisa. Por exemplo, o teu hardware vai influenciar, o tipo de servidor vai influenciar, o banco de dados que você quer usar também vai influenciar. E eu diria que o nosso ERP, ele é bem completo nesse sentido, porque ele tem grande portabilidade para qualquer usuário, além dele ser todo na web, todo baseado na web, fica fácil usar ele em computadores mais fracos, claro que do servidor vai ter que ser um servidor, então tu consegue usar ele numa intranet em computadores fracos de boa, e esse é um dos grandes diferenciais dele, pode passar aí. Beleza, aqui está uma checklist do que deve ter antes de adquirir, no caso, tu precisa ter para adquirir o Sankya, tu precisa ter um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação ERP, no caso, um servidor padrão, um sistema operacional para rodar o servidor, no caso, o usuário final, que pode ser o cara que vai fazer as tabelas ou alguma coisa assim, e, bem, essa checklist é bem intuitiva, tu precisa realmente de um servidor para tu poder implementar o Sankya, inclusive, tu pode ter mais de um servidor e implementar a mesma instância do Sankya em vários servidores, aí fica a famosa redundância, bancos de dados, também, tu consegue implementar vários bancos de dados, eu não tenho certeza, mas, pelo que me falaram, tem como implementar bancos de dados desde que seja, desde que não seja orientado a documentos, tem como implementar bancos de dados diferentes, por exemplo, um é MySQL e outro é Oracle, me disseram isso, e, inclusive, tu consegue usar servidores diferentes, como também eu já havia falado, e o sistema operacional é variável e, realmente, qualquer sistema operacional ele tem suporte para o usuário final, pode passar. A segurança, bem, é bem explícito, né? A gente falou sobre o SaaS, o Service to Service, e só isso já garante uma grande segurança, além de que o software em si já é pensado para ter segurança, tu consegue definir acessos tipo administração para alguém e tirar privilégios de alguém. E isso dentro da empresa e no quesito da segurança é algo importante e fica bem fácil administrar com a nossa interface simples e intuitiva. Vamos lá, pode passar. aqui a gente está falando um pouco sobre itens de segurança, que é o básico para uma empresa que quer ter um pouco de segurança mesmo sem ter o RP, que é antivírus para os servidores, sistema de backup, backup de unidade de mídia, é bem, é basicamente backup e firewall, pode passar aí. Licenciamento é a parte legal também da nossa empresa. Depois de ter toda a infraestrutura necessária, chega o momento de adquirir a licença, é comprado diretamente com o fabricante, no caso, essa licença, mas tem uma licença free, eu, não, sim, 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 tem uma licença free, que é tipo uma versão de teste por algum tempo e... Lembrando que pirataria é crime, não craqueia o bagulho. É crime se te pegarem, então pode passar. Beleza, aqui a gente está falando um pouco mais de o quão nossa empresa é boa e a gente está falando aqui sobre bancos de dados, que ela tem suporte a muito banco de dados e como eu estava falando, Firebird, o DB2 lá da IBM, o MySQL, o PostSQL e SQL Server, todos são SQL e nenhum é no SQL, então todos não são orientados a documentos e beleza, ela também só fornece uns serviços bem interessantes como o DBA Center, basicamente tu não vai precisar se preocupar com banco de dados, tu vai falar eu quero uma tabela, eu quero um dashboard e lá os caras vão fazer para tudo. Além disso, tem muita outra coisa tipo SPS que é servidor de impressão, eu estava tentando lembrar disso e basicamente tu consegue ele vai mapear as impressoras dentro da rede e tu consegue enviar, por exemplo, uma instrução para a impressora imprimir algo via HTTP para o servidor e o servidor vai mandar para aquela impressora que está perto de tu imprimir aquela coisa e ela vai fazer isso via HTTP. Beleza, também tem outros serviços que não foram necessitados aqui como por exemplo SMTP tu consegue implementar a funcionalidade do servidor como SMTP que é bem interessante inclusive para uma empresa que realmente vai automatizar muito o trabalho que não vai precisar alguém ficar enviando e-mail toda hora lá e o nosso software vai fazer isso automaticamente vai enviar o e-mail automaticamente né como já havia falado Pode falar aí professor você levantou a mão É o seguinte essas questões de gerenciamento de impressão é interessante porque o sistema é único só que por exemplo num departamento tem a sua impressora beleza o cara lá o gerente ele tá o gerente de marketing ele tá imprimindo documentos numa impressora aí só que ele tem uma impressora que tem formatos é de A3 formatos maiores pode mandar pra essa impressora o gerente o diretor lá ele quer ver relatórios ele vai imprimir na impressora do departamento dele mas no departamento lá que é de vendas tem o caixa a impressorinha é aquelas impressorinhas de cupom então o formato é diferente então o sistema em cada departamento vai ter um modelo de impressão diferente né então às vezes poxa o cara tá lá tirando um cupom fiscal vai imprimir isso numa impressora que tem formato A4 não pode então existe uma parte de gestão das impressoras do da empresa onde cada sistema tá lá fixado ó esse sistema imprime naquela impressorinha lá esse sistema aqui imprime naquela outra lá ele vai fazer na gestão das impressoras muito legal isso vamos aprofundar então concluindo e falando ainda sobre a respeito do SaaS não o service aceso mas o SaaS de servidor de impressão ele tem um controle de acesso até que bem rigoroso e de fácil implementação também porque esse software basicamente o design dele é feito todo pra ser bem pensado em relação a facilidade de implementação pode passar isso tudo que o Albert falou é em tempo real o serviço gerencialmente banco de dados que mostra as tabelas dashboard banco de dados configurações etc cada alteração direta dentro do banco de dados vai alterar diretamente também o dashboard final pode passar aqui falando de mais algumas vantagens que por exemplo a gente usa o Google Analytics pra ele é gratuito na web mas a gente usa ele pra fazer a análise dos dados do cara a gente também tem um helper de segurança online que é bem legal e a gente também a gente também pode usar o eventos no caso pode-se programar eventos o que é bem interessante né porque tu pode disparar um número certo de e-mails ou então mandar um número certo de impressões em um determinado horário o que realmente é algo legal né porque por exemplo em uma empresa é porque se você estiver ocupado você programa pra dar uma certa hora exatamente e além de que tu pode ir num setor falar só todo mundo vai ter que preencher um formulário certa hora do dia aí tu manda programar esse evento e tu não precisa ficar disparando toda hora então aplicando um botão toda hora tu vai clicar uma vez disparar uma vez por dia por exemplo beleza pode passar é como se fosse um agendamento de tarefas exatamente é é isso mesmo ah também a gente tem a telemetria bem isso aqui é bem interessante porque tem como tu ver requisições de http o tanto de requisições o tanto de acesso de banco de dados o tanto de dados que estão enviando para lá e utilizando isso e as ferramentas de controle de acesso tu pode por exemplo limitar o número de requisições de http que alguém pode fazer por exemplo eu não posso fazer sei lá posso requisitar pouco no site ou então posso enviar uma foto por dia alguma coisa do gênero acessar o banco de dados também pode ser controlado através do controle de acesso e com e com a telemetria já dá para dar uma escada legal e fazer ainda mais dessa parada que eu estava falando por exemplo só posso tirar só posso ver esse dashboard ou então enviar essas coisas para o banco de dados num dia beleza pode passar o próximo aí e terminamos é umas considerações sinais que a gente tem que falar aqui obviamente é para quem não concluiu o que a gente quis apresentar é que o Sank ele é multifuncional ele funciona em vários sistemas operacionais e essa é a melhor parte porque normalmente tem coisas que funcionam no Windows que não funcionam no Mac que não funcionam no Linux é a melhor parte inclusive aqueles problemas de por exemplo funciona no no Chrome mas não funciona no Opera ou então funciona no Opera mas não funciona no Edge aqui não existe porque ele tem o próprio navegador dele tu pode instalar nas máquinas e usar o navegador dele dentro de uma intranet o que é muito legal é bem foi isso nossa apresentação a gente tinha a gente tinha conseguido uma apresentação uma entrevista com alguém que já tinha trabalhado com isso porém teve quatro horas a entrevista e aí eu tive que editar e não consegui editar tudo a tempo tá mas você tem como mostrar um pedacinho que seja tem como mas não agora porque a entrevista ainda está inteira no caso está quatro horas inteira aí eu não tenho como como você não selecionou o pedaço não tá outra coisa é quando você faz uma apresentação dessa é muito bom você ter telas né para mostrar exatamente isso então por exemplo o sistema tem um sistema tem uma parte de sei lá telemetria aí vocês colocarem a tela lá de um relatório desse de telemetria né é o sistema tem o gerenciamento de impressão é beleza vocês colocaram todo o texto em um slide e nenhuma tela do sistema então era interessante você colocar assim por exemplo uma introduçãozinha falando ó o sistema de telemetria é isso 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 aí o outro parágrafo do texto você colocaria outro slide e aí já a telinha é do do sistema de telemetria sistema de gestão e aí o restinho do texto falando tal se tivesse mais uma telinha mais um pedacinho de texto lá falando porque você vai gerando assunto e você vai dando uma visão real pra quem tá vendo então por exemplo tudo que você foi falando eu fui criando na mente mas pode ser de qualquer jeito né eu gostaria de ver como é de verdade o sistema então é é essas coisas do mundo real são muito importantes numa apresentação certo então você trazer uma pessoa que trabalha você trazer uma experiência de alguém que que tá lá utilizando né bota aí agora um vídeo do youtube mesmo mostrando o sistema sânkia bota você pode botar agora pra mim mostrar me mostra a respeito do sistema o que que existe Alexandre tem como tu compartilhar cara aquele link que tu mandou mas tá muito boa apresentação vocês como apresentadores vocês falam muito bem os três aí tem um conhecimento técnico já deu pra passar isso aí pela forma como vocês falaram do que vocês falaram agora pra melhorar a apresentação só falta essa visão real de um ambiente eu acho que vou falar sobre as outras aplicações enquanto o Alexandre tá botando o vídeo eu falo sobre as outras aqui só o nome pelo menos só eu falar as que faltaram foram controle de vendas RP pra controle de vendas gestão pra compras de estoques pra produção e pra controle de entregas tem mais uns sistemas aqui só que não é RP então não decide não falar pode mostrar o que tiver aí não 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 Ah, só um segundo, problemas técnicos. Ah, só um segundo, problemas técnicos. Enquanto isso, você pode fazer um rap, seguir o flow e falar um pouquinho do seu sistema. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já vai começar. Vou mudar meu vídeo. Vamos lá. 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 colaborativa, que possui milhares de pacotes gratuitos, tais como EDIs de vários bancos, conteúdos cadastrais como a estrutura de naturezas, dashboards, funcionalidades ou módulos como o de avaliação de desempenho, que podem ser instalados de forma muito simples, facilitando o seu dia a dia. Plataforma de personalização. Com a plataforma de personalização, você tem praticidade para criar telas que venham atender necessidades específicas do seu negócio, bem como a criação dos seus próprios dashboards que visam facilitar sua gestão. Fácil de construir e baseada na tecnologia HTML5, você possui liberdade de definir layouts, campos, fluxo de processos e vários outros recursos que atendam às exigências de cada usuário ou grupos específicos. Além destes e de vários outros recursos, leve sua empresa para qualquer lugar com aplicativos mobile integrados ao SankiaW, que vão te auxiliar na tomada de decisão de forma rápida e segura. Conte com as soluções Sankia e conheça a sua empresa. Legal, legal, legal. Inclusive, é mais fácil do que eu imaginei para criar os componentes. Eu pensava que era um formulário e só ia puxando os gadgets, mas não tem como fazer com HTML5. Nossa, é bem mais da hora do que eu imaginava. Inclusive, mais fácil de implementar. E dá para adaptar também, né? Dá para você criar uma tela específica buscando os dados do banco de dados. Exatamente. E se o cara for criativo, ele consegue criar um layout responsivo, não. Um layout reativo usando alguma CDN. Nossa, é bem mais legal do que eu imaginava. Pois é. Então, é para isso. O trabalho foi para isso mesmo. Para vocês terem uma visão de que é um banco de dados e ele já tem ali muita coisa desenvolvida baseada nas necessidades de várias empresas que eles já desenvolveram. Mas nada impede que você, por exemplo, para uma necessidade específica da sua empresa, você abra um chamado e aí os técnicos deles vão lá analisar como seria feito aquilo. E eles podem fazer. É uma opção. Ou você mesmo. Você mesmo pode pedir lá as entradas do banco de dados que são feitas aqui. Às vezes você até descobre lá qual é o select específico que faz aquilo. E você fazer o seu relatório utilizando a sua própria página, a sua própria... Você cria uma página lá e você fala assim, não, eu quero meu relatório que está dizendo esse dado, esse dado, esse dado, esse dado. Pronto, você faz. Tem como adaptar ao sistema de várias formas. E o que é melhor ainda, eu ainda vou falar mais. Esse sistema, ele tem uma facilidade que ele é todo em português, né? Porque como a gente vai falar aí mais para frente em alguns outros dias, existem outros sistemas aí que têm facilidades, são muito bons. Existem várias outras funcionalidades, algumas até melhores, mas tem essa questão, né? Em inglês. Então, a implementação é toda em inglês. O cara tem que sacar um pouco mais de inglês para ter o conhecimento da documentação do sistema, para saber implementar, resolver problemas, né? Muitas vezes você fica assim, né? Sem ter esse suporte nacional. Muitas vezes você fica assim, olha, nessa situação... situação... É claro que todos eles, em geral, já existe muita coisa em português. A gente não pode falar, né? Mas, assim, há uns 10 anos atrás, 5 a 10 anos atrás, quando já existia isso... Porque a Sankia tem quantos anos? Mais de 20 anos, né? É, tem mais de 20 anos. 32 anos. 32 anos, né? Foi em 1989 que ela foi... Então, aí vocês estão entrando agora no mercado, no sistema, esses sistemas aí, que já existe muita documentação. Então, hoje, sinceramente, é muito mais fácil trabalhar com tecnologia e essas coisas. Então, imagina assim, há 10, 15 anos atrás, você não tinha muita informação. Você ralava demais, suava demais para fazer as coisas andarem, acontecerem, entendeu? Hoje em dia, não. Já existe muita documentação, uma linguagem mais fácil, muita coisa já traduzida. Então, o mundo está aí aberto para vocês. Tem muito emprego nessa área ainda, viu, galera? Beleza, vamos fazer um intervalo agora? Até as 4? Eu falei com a Jéssica, ela falou, assim, que teve um problema. Ela teve um problema e teve que sair de casa, por isso que ela não está aqui agora. Mas vocês vão me falar aí. Os três estão de parabéns. Bom, eu quero saber, ela ajudou a fazer alguma coisa no trabalho ou não? Ajudou, ajudou muito, muito. Ajudou, sim. Ajudou. Tudo que a gente pediu, ela fez lá de boa. Uns pontos para ela também, então. Bom, galera, então vamos fazer o seguinte. Intervalo agora até as 4, 4 horas a gente volta com o outro grupo, que é o grupo do Felipe Cauã, Pedro Halan, Paulo Henrique e Zamira de Almeida. Então, vamos lá, galera. Junta, rapaziada, e 4 horas estamos aqui, valeu? Até mais, galerinha. Um abraço a todos e tchau, tchau. Valeu, até mais. 4 horas. E aí 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 Mira, eles são os gerentes, gerentes da equipe de implantação, gerente dos consultores, e eles estão apresentando aí uma... Estão querendo vender para a minha empresa o software deles, então vamos lá, uma reunião aí. Quero saber dessa rapaziada, está marcada agora para as quatro horas, quero saber dessa rapaziada aí como é o como é que é a implantação, me contem aí, como é que é o... Antes de eu entrar no personagem, você viu o link que eu te mandei, caso fique baixo, aí você pode compartilhar o vídeo, caso fique baixo na minha máquina? Qualquer coisa eu transmito, mas... Entra aí. Não, tá, isso é lá para o final da apresentação, então tem um pouco ainda, tá bom? Vou começar a apresentar a tela, e se a minha vida estiver apresentando, estiver escutando bem, tá bom? Ok. Está dando para ver? Sim. Tá bom, vou começar então. Boa tarde, eu sou um dos representantes da empresa TOTUS, e eu estou aqui para demonstrar a excelência do nosso sistema, e como ele pode se estabilizar para o determinado fim que a sua empresa precisa. Tá, o que é a TOTUS? Nada mais é, a TOTUS é uma empresa brasileira de software, com sede em São Paulo, controladora das empresas MicroSiga, DataSul e RM Sistemas, é considerada a maior empresa de software da América Latina, e líder no mercado brasileiro de RP. Além do escritório no Brasil, a companhia possui cinco filiais, incluindo a Argentina, México e Estados Unidos, além de 52 franquias, 20 distribuidores, e nove centros de desenvolvimento. E vamos falar sobre o nosso sistema Proteus. O Proteus é um sistema integrado de RP, fornecido pela TOTUS, que configura-se como uma solução de gerenciamento, subdividido em módulos ajustáveis ao seu negócio. Como na imagem abaixo, o Proteus nada mais é, que ele é um gerenciamento dividido em módulos, ajustáveis ao seu negócio. Por exemplo, ele se ajusta à sua necessidade, é porque a imagem ficou um pouquinho desfocada, mas aqui ele pode se ajustar à necessidade da sua empresa. E aqui nessa imagem do lado, é como o super usuário entra, com a sua data base, seu usuário, sua senha, a empresa filial e o ambiente. Tá, eu vou falar um pouco aqui agora, sobre o histórico do Proteus da TOTUS. Com base na tecnologia bio de redes sociais corporativas, a solução Proteus foi implementada originalmente pela MicroSiga, que incorporou o Logocenter, DataSul e RM, e depois as unificou na marca TOTUS. E aqui sobre as datas, que... Só um segundo, Paulo, Paulo, pode falar mais tranquilo, mais pausado, não precisa correr assim, não, não, não é explicando, deixa as pessoas processarem o que você está falando, Beleza. Tá bom. O que aconteceu em 1991? Em 1991, nasce o sistema Siga Advanced. Trata-se de uma evolução dos produtos da MicroSiga, que se baseavam em metadados. Era uma solução flexível, pois os clientes podiam mudar os formulários e personalizá-los de acordo com o seu negócio. Em 1995, surge a segunda versão do Siga Advanced. Em 1996, nasce a terceira geração do sistema com interfaces gráficas, baseadas no Microsoft Windows. Em 1997, surge a quarta versão do sistema, que foi chamada de Siga Advanced Classic, e distribuída nos idiomas espanhol e português. estava iniciada a internacionalização dos softwares. Foi em 1997 que aconteceu uma internacionalização, porque deixou de ser apenas no idioma português, que foi onde foi criado no Brasil, para já passar para o idioma do espanhol. Em 1999, nasce o Adverse de Proteus, que incorporava processos por departamentos, como já foi visto anteriormente. Em 2007, surge a décima geração do sistema, chamada de Proteus 10. Em 2009, a Proteus escolheu padronizar toda a nomenclatura dessa avançada solução de ERP. Tá, agora vamos falar um pouco sobre a arquitetura de multicamadas. Arquitetura de multicamadas. Aqui, como na imagem, é que está um pouquinho pequeno, mas aqui temos a camada da interface, a camada de logística de negócios, e a camada de acesso a dados. A configuração de servidores, aplicações, clientes e banco de dados, permitem que os módulos do Proteus sejam executados em computadores diferentes. Trata-se de uma forma de balancear a carga da rede da sua empresa. Também temos as ferramentas conectadas. Uma das maiores vantagens do sistema Proteus, em conjunto à Compila, é a possibilidade de conectar ferramentas ao sistema, conectar mais de uma ferramenta ao seu sistema, simultaneamente. Tá, agora eu vou falar sobre o Proteus da linguagem ADVPL. E vou chamar um dos nossos consultores também, que é o Felipe. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a linguagem ADVPL. A linguagem ADVPL, ela é a linguagem que configura o sistema conforme as suas demandas, por meio de pontos de entrada. A microciga Proteus da TOTS é classificada em duas versões, a série 3 e a série T. A série 3, o objetivo dela é atender todas as demandas de empresas, pequenas e médias, e os módulos delas são automação comercial, materiais, CRM e administrativos recursos humanos. E também é importante lembrar que a série 3 não permite personalização por meio de pontos de entrada. Já a série T, o objetivo dela é atender os departamentos de empresas médias e grandes, assim possuindo os módulos automação comercial, materiais, comércio exterior, CRM, concessionária administrativa, controle de qualidade, recursos humanos e produtos integrados. Tá bom. Agora, vamos falar sobre um pouco as vantagens em adquirir o TOTS Proteus. Ao contratar o Proteus, sua empresa acrescenta à rotina um sistema de gestão inteiramente desenvolvido na TOTS. O que quer dizer? É que é uma linguagem própria, a de VPL, ou Advanced Proteus Language, mais simples e flexível para atender as suas principais demandas. E a primeira vantagem é a automatização e controle completo de processos. Contar com processos cada vez mais ágeis e automatizados é um desejo da maioria dos gestores. Com o Proteus, é possível fazer essa mudança nas mais diversas áreas do seu negócio, desde o back office até o chão da fábrica. Aqui, a segunda vantagem do TOTS Proteus é a integração de áreas e times. Funciona de forma integrada. Você não apenas reúne os dados de todas as diferentes áreas da sua empresa em um só lugar, mas também economiza o tempo das suas equipes que interagem cada vez mais estrategicamente. É, sem dúvida, menos burocracia nas operações do seu negócio. Também, o TOTS Proteus é adaptado à legislação local. O TOTS conta com uma equipe de consultoria tributária, ou seja, um grupo preparado para ajudar os desenvolvedores a construírem uma solução 100% alinhada à legislação brasileira, principalmente às normas do sistema tributário. O mesmo software Proteus também consegue atender às especificidades das legislações de todos os estados e capitais, que vão desde o Distrito Federal até mais de 500 diferentes cidades espalhadas pelo nosso país. Também, o TOTS Proteus tem a rapidez na tomada de decisão. Os relatórios do sistema Proteus são completos e atendem às necessidades dos gestores, entregando em suas mãos as informações mais atualizadas possíveis para o processo de tomada de decisão. Com todos os dados oferecidos por esse sistema, é muito mais fácil reconhecer os problemas que a empresa está enfrentando. Dessa forma, são apontadas as melhores soluções para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Também temos apreciando os indicadores de desempenho. A automatização de processos reduz o risco de sua equipe cometer erros, não só na hora de registrar os números, como ao montar as estratégias da empresa. O sistema de gestão ainda pode contar com a solução complementar de Business, Intelligence, Analytics e a Inteligência Artificial. Isso aumenta as chances de uma obtenção de dados cada vez mais precisos e qualificados sobre o desempenho atual da organização. E, por último, a redução de custos e aumento de ganhos, que é algo essencial. Ao utilizar um sistema de gestão, o aumento da produtividade dos seus funcionários é bem claro. Isso porque as tarefas monuais, que demandam muito esforço e tempo, passam a ser automatizadas. Os colaboradores podem se dedicar às atividades melhor voltadas para a otimização do core business da empresa. Além disso, com processos mais estruturados, você pode analisar quais áreas precisam de mais investimentos ou aquelas em que é possível reduzir custos para acelerar o crescimento. Otimizando os recursos, logo surgem ganhos consideráveis para toda a organização. Algumas dicas para a implementação do RP. A implementação do sistema RP é um movimento muito importante para o negócio e, por trazer novas perspectivas, é fundamental analisar e pensar em todos os detalhes que antecedem o investimento desse nível. Conseguir identificar se o RP é a solução que se encaixa de fato nas demandas que seu negócio enfrenta no momento e se a maioria das suas expectativas serão atendidas pela ferramenta é primordial para o uso eficiente da tecnologia. Existe um método capaz de executar planejamentos conhecidos como SMART, que também pode ser entendido como específico, mensurável, alcançável, realista e baseado em prazos. Essa abordagem pode ajudar a classificar as metas que se desejam atingir com a implementação do RP. A hospedagem e a flexibilidade é importante que o sistema se adapte aos seus processos. Lembrando que os modelos de hospedagem da solução têm impacto direto na atuação do software RP, sendo eles o on-primes, tendo sua instalação nos servidores da própria organização e também não exige a conexão à internet. É importante saber se a sede da empresa comporta a solução e se há alguma equipe que saiba fazer as devidas manutenções. Já o on-cloud pode ser considerado um sistema online onde ele fica hospedado na nuvem, precisando apenas ter uma conexão à internet e o login para ter acesso às suas funcionalidades. E nessa imagem, a grosso modo, é basicamente o que o Felipe explicou. Por quê? Diferente do cloud que é na nuvem que fica armazenado online, o on-primes não precisa da internet porque ele está físico. Então, não necessariamente precisaria de conexão com a internet, ele não exige. Os requisitos mínimos de software e hardware. Sistemas operacionais compatíveis. Temos o Microsoft Windows 7, Service Pack 1, o Microsoft Windows 8, o Microsoft Windows 10, Pro, Home Single Language, Home e Enterprise. Os pré-requisitos Microsoft, Net Framework 4.6.1 instalado, Visual C++ Redistributable Paxes for Visual Studio 2013 instalado, Bus Server utilizado deverá ser na versão 1.1.10.0 ou superior, Bus Client deverá ser instalado com a versão 1.1.10.0 ou superior. O servidor STODS PDV Infraestrutura de Lógico. Tá, o processador necessário que seja um Core i3 ou equivalente, o Etilon D525. É desejável que seja um Core i5. A memória tem que ser 4 GB de memória RAM. Armazenamento 320 GB de HD, desejável que seja 500. O teclado não tem uma restrição mínima. Não recomendado que seja teclas de função F1 até F12 que fiquem em segundo plano. O mouse não tem uma restrição mínima. O monitor tem que ter um tamanho mínimo de 12 polegadas com resolução de 1024 x 768 pixels. A conexão USB para impressora do tipo fiscal poderá necessitar de uma conexão serial. O roteador Wi-Fi 300 Mbps ou superior, modelo homologado. E periféricos MFE. A comunicação do modo MFE é realizada diretamente com o integrador da Cefaz e não com a ToysLive PDV. Consulte no portal da Cefaz os equipamentos homologados compatíveis com o integrador. No site, clique no CNPJ do fabricante para visualizar os modelos. E o Sato, que aqui temos as marcas e o modelo. Bom, o PINPAD tem 4 opções de marca, sendo elas a Gertec, a Ingenico, a Pax e a Verifone. E a BINPAD tem vários tipos de modelos, mas os modelos mais recomendados são a Ingenico ISC350 e a Gertec PPC920. Já o Microterminal, ele tem 4 opções, sendo eles a Bematec Fit básico, a Gertec, que tem 2 modelos, a GE760 e a MT720. Tem também a Passo, que tem 2 modelos, a TR100 e a TR200. E por último, a Wibor, o gradual de 16 teclas. E, bom, e a balança ela tem várias opções de modelos, sendo elas as marcas Bermatec, Filizola e Atoledo. E os modelos mais recomendados é a SA110 da Bermatec e a Prix3 da Atoledo. Ah, agora nós vamos falar um pouco da porcentagem da empresa por atividade. Aqui temos alguns ramos como indústria, serviço, comércio, em que a TOTF fornece seu sistema. Aqui, por exemplo, na indústria temos um total de 447 empresas. voltados para o setor de indústria, em que a TOTF se encontra em segundo lugar, fornecendo ao total 15%, fornecendo os seus produtos de sistema para 67 empresas. No serviço, ele engloba vários tipos de empresas, como infraestrutura, logística, saneamento, saúde, educação, alimentação, contact center, financeiro, meio de pagamento, editorial, manutenção, limpeza, hotelaria, turismo, e entre outros. Aqui, são um total de 193 empresas, em que a TOTF se encontra, de novo, em segundo local, fornecendo seus serviços para 34 empresas, assim, 17,6% do total. No ramo do comércio, empresas tipo supermercado, lojas de departamento, farmácias, lojas de materiais de construção, livrarias, mercearias, combustíveis, lojas, vários ramos. A TOTF se encontra em segundo local, que de 141 empresas, ela fornece seu sistema para 19, com um total de 13,5% no total. No ramo de distribuição, que é considerado energia elétrica, óleo, gás, produtos siderúrgicos, produtos químicos, insumos agrícolas, alimentos e medicamentos, a TOTF se encontra em segundo lugar, fornecendo seus serviços para 7 empresas, com um total de 8,3% do total. No ramo digital, que foi considerado telecomunicações, rádio, televisão, hardware profissional, hardware de consumo, software, processamento de dados, data centers, serviços de desenvolvimento e manutenção de software, entre outras, a TOTF se encontra em terceiro lugar, fornecendo um total de 6 empresas, com 10% do total das empresas citadas. No ramo de construção, a TOTF se encontra em terceiro lugar, pesadas e de edificações. A TOTF está em primeiro lugar, fornecendo para 21 empresas, mais da metade do total de empresas desse ramo. E, por último, no ramo agrícola. No ramo agrícola, podemos estar como agropecuárias, cooperativas, corporações, empresas agrícolas, e produtores de grão, café, entre outros. A TOTF ocupa o terceiro lugar, fornecendo para 5 empresas, com 12,5% do total. Aqui, a gente vai apresentar um vídeo de como é ser um programador da TOTF. Uma entrevista de como é ser um programador da TOTF. Só pegar aqui. Professor, eu vou tentar apresentar no meu, tá? Ok, beleza. Aí você me fala se ficar muito baixo. Já deixei salvo aqui. Deixa eu ver aqui. Vê se dá para escutar, professor. Fala, TDF. Estamos aqui mais uma vez muito até para a estrada, e dessa vez em São Paulo, na série da TOTF. TOTF. E a TOTF é a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão. Só que no prédio dele tem mais de mil desenvolvedores. A empresa investiu nos últimos 5 anos 1,6 bilhão de pesquisa e desenvolvimento. E nós estamos aqui para descobrir de contar com o perfil dos desenvolvedores que trabalham aqui na TOTF. Além de participar das comemorações do dia do profissional de TI. A empresa está disponibilizando de 10,6 oficinas, 500 vagas, gratuitamente, e mais diversos temas. E mais grande. O é que a tecnologia age a TVP, a gente age o proprietário da empresa. E depois nos assistindo todos os... Nossa, mas está muito ruim, cara. Está dando para ouvir, mas está muito ruim. É isso que eu tinha citado para o senhor. Você não consegue compartilhar, não? Vou tentar aqui, espera aí. Deixa eu parar meu som aqui. Vou pegar ela aqui. Peguei aqui o vídeo. Agora vou colocar aqui na tela. Alguém abre o áudio do seu microfone e fala para mim se está ouvindo. Estou aberto. Estão ouvindo? Não. Não. O fio dos desenvolvedores que trabalham aqui na TOTS, além de participar das comemorações do Dia do Profissional de TI. A empresa está disponibilizando diversas oficinas. Estão ouvindo bem? Sim, deu para ouvir. Deu para ouvir bem. De boa. Desenvolvimento de software de mais diversos temas. Brasil, só que nesse prédio dele tem mais. A TVP é o desenvolvimento de um tempo investido. Só que está lá, outro vídeo por cima. Como se fosse tipo um jornal. Acho que tem mais alguma coisa aberta. deles tem mais de mil desenvolvedores. A empresa investiu nos últimos cinco anos um bilhão e seiscentos milhões em pesquisa e desenvolvimento. E nós estamos aqui para descobrir e te contar qual o perfil dos desenvolvedores que trabalham aqui na TOTS, além de participar das comemorações do Dia do Profissional de TI. A empresa está disponibilizando diversas oficinas com 500 vagas gratuitamente sobre os mais diversos temas, como o Design Thinking, Web, Metodologia Ágil e a TVPL, que é a linguagem proprietária da empresa. E depois das oficinas, todos os participantes vão poder fazer um tour para conhecer toda a empresa. Então, fica com a gente que a gente também vai acompanhar e te mostrar tudo isso. Pessoal, nós estamos aqui com o Fábio Rocha, gerente de desenvolvimento aqui da TOTS. E nós vamos começar a fazer uma pergunta para situar o pessoal para situar o que está a gente na Ressa da TOTS. Quanto para a gente conheçam as áreas de atuação da empresa? A TOTS hoje, ela atua praticamente no setor do mercado brasileiro. Obrigada, Doutor. Nos países de agro, serviços financeiros, serviços jurídicos, hospitality e assim por diante. Então, acaba abrangendo bastante segmento, o que possibilita que a gente tenha sites de desenvolvimento no Brasil inteiro para atender os vários mercados que acabam aparecendo no Brasil. como são divididas as equipes aqui dentro da TOTS? Como a gente falou, tem muito segmento que a TOTS atua. O pessoal acaba sendo dividido por sites no Brasil e são as equipes de desenvolvimento de produto. Então, essa é a primeira divisão. Dentro dos produtos ainda, você tem as divisões de frameworks que suportam esses produtos. Então, para cada produto, por exemplo, se for da linha Proteus, tem um framework para Proteus. Se for da linha DataSul, tem um framework DataSul que acaba atendendo o segmento como um todo em cima da linha de produto. Depois, você tem as internas. Tem a nossa própria área de TI, que a gente usa aqui o Proteus também internamente e eles desenvolvem como se fosse o nosso cliente para atender a nossa necessidade. Depois, tem a equipe de cloud. A gente tem uma equipe nossa específica para cloud que acaba atendendo tanto a configuração de outsourcing para clientes na AWS, na Azure, como o nosso cloud interno também, proprietário. Então, na verdade, a gente acaba abrangendo de uma certa forma todas as formas de TI que é possível numa empresa. desde o TI interno, que seria do dia a dia, desde o cloud para nossos clientes externos e a desenvolvimento de produto. Além dos laboratórios como o Tops Labs, que, por exemplo, fez a Carol, que é o nosso inteligente artificial. Assim como tem o UX Lab também, então, na verdade, acaba tendo uma proporção absurda de tudo. Até no nível de data science também, que faz parte da Tops Labs. Basicamente, é isso que a gente tem de TI na Tops. Não é à toa que a gente está aqui sentado em um dos andares com desenvolvedores, né? São quantos andares aqui? São quatro andares. A Tops hoje em desenvolvedores tem quase 3 mil desenvolvedores em todos os sites, contando, que é mais ou menos 30% dos funcionários. Então, você vê a importância que tem um desenvolvedor para a gente aqui na Tops. Hoje se fala muito da cultura da empresa, né? A cultura do Spotify é uma que ficou muito conhecida. Conta para a gente qual é a cultura que vocês adotam aqui na Tops. A gente começou exatamente com o Spotify há um certo tempo atrás. As equipes espalhadas começaram quando começou a questão do ágil, a questão do processo ágil. Então, a gente resolveu sair um pouco do modelo de cascata e tudo mais. Então, a gente começou também no modelo mais de valorização de equipes, né? Juntas e fazendo uma entrega sólida, né? Uma entrega única. A gente pensa no processo ágil como um todo, não especificamente o método de Spotify. A gente evoluiu do Spotify para o nosso modelo. Basicamente, as equipes usam o Scrum ou o Kanban. Aí depende de cada modelo de como ele quer fazer o trabalho. Então, hoje a Tops está indo muito nesse sentido. O que entra também é o que a gente está fazendo de cultura em relação ao Tops developers. O que a gente está fazendo engajamento tanto externo quanto interno exatamente para mostrar o que a cultura nossa em relação aos desenvolvedores. Bom, deu para ver que os times aqui são bem grandes e bem diversos. Mas como você traçaria o perfil do profissional de TI que vem trabalhar aqui na empresa? Eu acho que diferente da área que vai trabalhar que a gente falou, tem área de produto, área de TI, área de cloud, área da Lex com data science. Eu acho que o que é importante hoje que a gente vê para o nosso profissional ter interesse de estar atualizado. independente de a gente ter muitos sistemas legados, eles estão sendo evoluídos para uma versão mais nova. Exposição de APIs, integrações com aplicativos, a própria Carrow entrando com inteligência artificial, o Portinari UI para a atualização de front-end, basicamente do Angular. Então, no fim, apesar de terem os especialistas, é importante que ele seja um pouco full stack, no fim, ele vai ter que mexer com um pouco do produto e o mais importante que ele realmente goste de trabalhar com outras pessoas, independente do conhecimento que elas tenham, porque ele tem que ensinar muita coisa aqui, apesar de aprender muito também, mas ele vai ensinar muita coisa e ter a consciência de que o legado faz parte do dia a dia dessa empresa, que é uma empresa muito grande e ter a consciência que a chance do legado é você olhar o legado de uma empresa de tantos anos e trazê-la para a modernidade com o seu conhecimento. Essa é a oportunidade que a gente está dando para as pessoas agora. Aí, galera, interessante que ele está falando que a empresa está evoluindo junto junto com a tecnologia. Então, tem muitas áreas para novas formas de desenvolvimento e implantação. Inclusive, muita coisa em aplicativos, muita coisa em nuvem. Então, é assim. A gente vai começar a entender um bocado a mais de nuvem. A gente vai entrar na nuvem nos próximos módulos do curso. Eu vou incluir vocês aí na AWS. A gente vai começar a trabalhar com servidores na AWS. Só que a AWS é o seguinte. Para você criar contas com permissão para criar máquinas na nuvem e fazer as implementações que a gente precisa para a gente começar a mexer, a aprender, a utilizar, precisa de créditos. Então, isso que eu estou me especializando para conseguir dar créditos para vocês. Entendeu? Então, eu sem uma especialização eu não consigo na AWS. Porque, assim, entender e mexer é uma coisa. Agora, você conseguir acessar, botar a mão na massa, criar sua conta e ter os créditos, vocês só conseguem ou o parceiro sendo habilitado, que é o caso o que eu estou fazendo, ou vocês pagarem com cartão de crédito. Certo? Qualquer pessoa no mundo que pagar com cartão de crédito em dólar, o dólar não está barato, vai conseguir ter créditos para montar uma máquina virtual na nuvem, instalar coisas lá e tal. Então, eu estou conseguindo esses créditos para colocar vocês para ter cada pessoa eu dar 50 dólares para cada um de vocês, entendeu? E aí, a gente fala assim, beleza, vamos ligar um servidor lá, agora, beleza, o IP é esse, agora vocês instalam aí o sistema operacional que vocês quiserem e vamos instalar lá um aplicativo e vocês vão acessar ele com o IP, com tal, colocar redundância, alta disponibilidade, entendeu? Então, a gente vai conseguir fazer isso aí nos próximos meses, galera. Então, se liguem aí para... Aí, o que acontece? Uma empresa como essa é uma exigência, a pessoa tem que saber de nuvem, não basta apenas ela ter, assim, o conhecimento de instalação dos servidores, não, ela já tem que saber como fazer essas coisas já em nuvem, né? E é isso que a gente vai aprender aí nos próximos meses. Você tem uma linguagem proprietária, que é a DVPL. Como é que vocês fazem para contratar o pessoal no mercado, para trazer o pessoal dessa linguagem? Tem alguma estratégia ou o que a TOTOS faz? É uma linguagem realmente proprietária e tem um mercado específico da TOTOS, que são os quase 30 mil clientes, uma boa parte acaba usando o Proteus, que é o nosso sistema baseado na DVPL. O que nós fazemos? A primeira parte a gente realmente ensina aqui dentro como fazer. É um trabalho muito forte de ir nas faculdades, o IOS, que é o Instituto de Oportunidade Social, também prepara muitos alunos para a gente. A gente contrata esse pessoal, faz uma preparação deles. A diferença que a gente faz hoje para esse pessoal que está entrando para não ficar só na DVPL porque realmente tem um mercado da TOTOS, a gente acaba colocando também outras novidades junto, como por exemplo, a criação de aplicativos Pionic, a criação de alguns portais com o Angular usando o nosso Portinari, mas basicamente a gente está usando esse trabalho de se aproximar das faculdades, se aproximar do IOS e trazer pessoas novas para conhecerem a linguagem que apesar de ser proprietária e atende muito especificamente a TOTOS, tem muita novidade, você consegue fazer APIs com ela, tem parte de REST, tem chamadas de web services e assim por diante e a gente está procurando sempre a evolução dela. Os caras criaram uma linguagem. o que vocês procuram para um desenvolvedor que está querendo trabalhar aqui na TOTOS? Eu acho que o mais importante é a atitude, é uma coisa que a gente sempre procura aqui na TOTOS, a gente vê nas pessoas, a atitude de ver um problema e antecipar esse problema e notificar as pessoas, não só esconder o problema, aprender com os erros, acho que é super importante, a gente tem visto que isso fez um diferencial aqui na TOTOS, a atitude também de estar sempre atualizado com o que acontece no mercado, hoje em dia é difícil, porque é tanta coisa, mas não necessariamente ele tem que ser aprofundado, mas ele realmente tem que estar situado no que está acontecendo. Beatriz, eu sou web designer. André, eu estou começando a estudar a parte de programação. Paula, eu estou estudando ainda. Felipe, não trabalho na área atualmente, procuro trabalhar na área. João Gabriel, eu ainda não trabalho na área de desenvolvimento, mas eu estudo bastante. Guilherme Mendes, eu trabalho como analista para o sênior. Foi muito legal, porque para quem está se desenvolvendo é uma porta aberta assim enorme. Isso é bom porque você abre mais espaço para outras pessoas, outros profissionais conhecer o produto. Ah, eu gostei porque falou sobre o Angular. Adorei o evento, né, que a TOTOS proporcionou para a gente. Foi um evento maravilhoso, muito legal. Deu para ter uma grande ideia do que é o Agile, no meu caso. O evento foi muito legal para isso. Me tirou várias dúvidas, vai me ajudar muito no dia a dia agora. Adoramos ter conhecido a sede da TOTOS e ter mostrado um pouquinho das oficinas que eles ofereceram. E esperamos que conseguindo mostrar o perfil profissional de desenvolvedores dentro de grandes empresas como essa, a gente consiga ajudar você a traçar o seu objetivo profissional e ter uma carreira de sucesso. Isso aí. Quem sabe um dia ser entrevistado também no CDF na estrada. Até a próxima, gente. Beijo. CDF na estrada? Isso é bom, né? Continuando. Nesse vídeo, além da gente ver a rotina de um programa da TOTOS e algumas das coisas que tem lá, até a campanha que eles fazem, até você também tem de estagiários, professor, que eles buscam estagiários, que eles implementam, que eles implementam, dão um curso básico da linguagem própria deles, que foi apresentada aqui, que foi a ADVPL, e eles dão um curso básico e depois disso eles já começam a integrar essa pessoa na perspectiva da TOTOS, para ela já aprender e começar no mercado. Que esse ADVPL, ele é muito, é a língua própria da TOTOS, especificamente da TOTOS. Isso é um diferencial dela. Mais simples e ela é mais flexível para atender as principais demandas. Aí só para continuar aqui, só uma coisa, essa linguagem possibilita que seja a criação de entradas, de consultas, seja extremamente flexível. Então, os caras fizeram de uma forma que é como se fosse um cubo mágico, sabe, a linguagem, ela consegue pegar lá um banco de dados lá e o banco de dados vai se criando e vai criando novas entradas e novas tabelas através da própria linguagem. É um negócio bem avançado, mas eles ensinam como as pessoas internas, a pessoa tem que ter um conhecimento já básico de lógica e de tecnologia em geral, como essa que eu estou falando com vocês, como é um servidor, quais os protocolos de rede, como funciona, tudo isso que vocês estão aprendendo. certo? Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento básico. A partir desse conhecimento e tendo uma dedicação para aprender um pouco mais programação, vocês chegam lá e sabendo algumas coisas, como, por exemplo, esse angular que ela falou lá, sabendo as coisas da nuvem que a gente vai aprender, não precisa ser aprofundado, mas sabendo, assim, alguma coisa, às vezes, você se especializando em uma coisa, você sabendo bem de alguma coisa web design, você sabendo bem alguma coisa de hospedagem, alguma coisa de administração, você entrando lá para ser um estagiário, os caras vão ver que você tem já um talento desenvolvido em uma área. Então, eles já vão te enquadrar naquela área em alguma necessidade de um dos projetos específicos. Por exemplo, até o Senai, o Senai é cliente deles. O Senai inteiro, como eu mostrei para vocês, o sistema que a gente usa é esse. no Proteu. E o do SESI também? O do SESI também é cliente da TOTS? Para vocês verem, então... É legal esse trabalho que vocês estão abrindo a visão, estão abrindo o campo, estão abrindo, assim, várias coisas, além das grandes empresas multinacionais que a gente já ouviu falar, vocês já estudaram a respeito da Microsoft, a respeito da, sei lá, da Cisco e várias outras empresas, a Google, o Facebook, todas as empresas que vocês já conhecem um pouco, agora vocês estão aprofundando em outras empresas, em outras tecnologias, então, isso vai abrir para vocês um leque, porque é aí que os empregos estão, na verdade, certo? Então, pessoas buscam muito, pessoas que sabem mexer com o Proteus, quando você coloca lá no seu currículo que você já mexeu, já instalou, já fuçou, mas você já sabe mexer um pouco no modelo. Quer entender da linguagem que é usada, da... Você já fazia uma adaptação, você pesquisou, você tentou instalar, você tentou ver como é que é a implementação disso, você já tentou ver como é que faz uma adaptação, uma customização de alguma coisa ali, procura, pesquisando na internet mesmo, certo? Porque eles têm documentação, muita documentação. Aí vocês pesquisando, pesquisando, já mexendo, tal, não sei o quê, o que é que vai acontecer? Você coloca no currículo, eu tenho a habilidade de mexer com o Proteus. Na hora que você fizer uma pesquisa num site de emprego lá e colocar lá Proteus, colocar lá TOTUS, você vai ver o tanto de vaga que aparece. Tem mesmo. Na hora que você coloca lá SAP, pronto, velho. É mel para os entrevistadores, porque eles precisam, querem pessoas que sabem mexer com isso, com sistemas da Oracle, com o banco de dados, específico ali, certo? Pode ser aprofundado, é melhor, né? Mas o aprofundamento vem com a prática do dia a dia. Então, lá no ambiente de trabalho, muitas vezes, você vai aprender, mas você tem que já conhecer, você já tem que ter visto funcionando, você já tem que ter tentado implementar, baixado, instalado, tentar fazer um servidor. Então, a gente vai criando essas capacidades aí, vocês estão tendo aí a oportunidade de já saber o que é uma máquina virtual, instalar ela. Então, a gente vai desenvolvendo essa habilidade com o tempo aqui no curso e vocês estão tendo esse conhecimento aí, aprofundando um pouco mais. Mas vamos lá, continue aí a apresentação. Beleza. Depois da gente ver como é que é o dia a dia de um programador na Todos, aqui a gente pode ver algumas áreas que o nosso sistema fornece, segmentos que o nosso sistema fornece para o público e para as nossas empresas, que procuram tanto quanto agro, construção, distribuição, educacional, finanças service, financiar os services, hospitalidade, jurídico, logística, manufatura, prestadores de serviço, saúde e varejo. E aqui, em nome da Todos, nós agradecemos a sua atenção, eu espero que vocês tenham gostado, mostramos que nós somos uma empresa em excelência e confiabilidade, tudo aqui, para mais informações, você pode ligar na nossa central de atendimento, que é 0800-7098-100, para conseguir ou fazer uma entrevista, ou tirar dúvidas, ou até mesmo contratar os nossos serviços. E muito obrigado. Parabéns, parabéns aí, parabéns aí para o Paulo, o Felipe, cadê o Pedro? O Pedro, lembra que eu te falei que ele ia viajar, na apresentação? E a Zamira, eles ajudaram? Eu não consegui falar com ela em nenhum dia, eu mandei mensagem por várias palavras da fórmula, eu não consegui falar com ela. E o Pedro, nada? Não, o Pedro ajudou na condução dos slides. Beleza. Beleza pura. Ah, então é isso, galera, então, com isso aí, a gente termina aí o aula de hoje. Deixa eu só ver aqui, deixa eu fazer a chamada aqui. O Albert veio. Alexandre Lucena veio? Veio, ele estava na apresentação, no primeiro grupo. Amanda veio. Estou aqui. Eduarda não veio, ele que saiu de casa. Felipe Cauã veio. Gabriele veio. Gabriele não, Gabriele não veio, não. Gabriele não vinha entrar aí, não. Vocês viram a Gabriele por aí, não? Não veio, não. Faltou. Jéssica. Também não veio. João Vitor. Veio? Veio. João Vitor está aí. Lucas Miranda veio? Enviu ele por aí? O Lucas, eu vi ele um pedacinho, quando começou a aula aqui, quatro horas, mas eu acho que já faz umas meia hora que ele saiu. A gente ficou uns dez minutos no segundo horário. No primeiro, eu não sei se eu vi não. 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 O que aconteceu aqui, cara, com a planilha? Agora está travada aqui a planilha. Lucas, Luiz Gustavo. Veio não, né? Veio no primeiro horário, ele estava aí. Aqui, não sei se eu vi. Não sei se eu vi no segundo. No primeiro, ele estava. Não. 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 Marcelo Campos está aí, né? Sim. Natália não veio, estava fazendo prova. Paulo Henrique veio. Pedro Alain. Pedro Alain veio também, né? Pedro Alain não viajou. Está viajando. Está viajando. Rafael não veio também. Ou veio? Veio não, né? É isso, então. Beleza. Beleza, então, pessoal. Então, beleza. Então, até quarta-feira. Quarta-feira a gente termina aí com as apresentações do SAP, que é top também. E da Oracle, sistemas da Oracle. Beleza, galera? Parabéns aí a todos que apresentaram hoje, né? Quando você estava falando aí, finalizando sua apresentação, eu espero que tenham gostado. Eu costumo falar quando eu lembro de falar isso aí, né? para quem gostou, dê uma curtida aí. Para quem não gostou, tipo assim, para quem gostou, compartilha para os amigos e quem não gostou, compartilha para os inimigos. você não gostou, então. Beleza, então, galera. Parabéns. E segue o barco. Quarta-feira é nós. Estamos aí, beleza? Vocês são legais. Parabéns. E até quarta, então, galera. Valeu. Foi massa as apresentações. Obrigado. 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 Obrigado.